e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação para o seu GTA San Andreas agora um pacote de novos lens flayers que são reflexos solares novos e o bacana aqui é que você vai ter seis opções tá desde o modelo mais básico que é este aqui o primeiro que eu tô demonstrando tá que é somente a iluminação a bola do sol aí como vocês podem ver laranja tá para quem procura algo simples sem muito muitos raios na tela até outros modelos com mais reflexões aí também com mais objetos aí aparecendo na tela tá então olha só esse daqui é o primeira versão é compatível com o mod noada tá então eu adicionei direto na pasta do mod noada vou desativar o nb series para vocês verem olha só como fica então depende aí do seu gta tá mas se o gta tiver original né brilho aqui tá meio escuro deixa eu aumentar um pouquinho olha aí olha aí como fica tá vocês podem estar escolhendo aí também bem legal então são seis modelos vou demonstrar outro aqui ó coloquei os seis aqui ó um dois três então eu desativo um ativo outro e reinicio o jogo então vamos lá iniciando aqui a segunda versão olha só esse já que já está bem mais diferente do que o primeira versão tá bacana também ó e lembrando que vai ter duas opções aí eu baixei lá no canal do é player gti modis vou deixar aí na descrição canal dele vocês verem mais coisas lá e modificações para quem quiser tá visitando ele lá tá então vou deixar no meu blog aí eles tudo ajustado para monitor de baixa resolução né em hd em 720 pixels e também para o monitor full hd que é o de 1080 pixels porque dá diferença nos nb series mais que mais que são os mais complexos aqui o número 5 6 e 7 tá eu já vou demonstrar vou colocar o terceiro vamos ativar e desativar o segundo vamos lá o terceiro aqui ó que bacana já olha o raio como que interage aqui ó girando um bem diferente do outro aí para vocês escolherem mesmo a gosto de a vários modelos e gostos aí pessoal vai ficar bem top mesmo tá tudo ajustadinho escolhe um coloca na no modo loado e já era só iniciar aqui ó bacana hein tem aqui uma outra versão a número 4 agora a número 4 olha aí que bacana essa daqui ó essa daqui já adiciona bem mais efeitos né do que o anterior que ficava girando na tela olha só o ms desativado bem legal vamos ver a próxima desativa e ativa número 5 o correndo pro lado errado cd olha aí e o número 5 ó essa daqui já adiciona aquele efeito na tela né ó de sujeira que é muito bacana também ó para quem gosta ó essa versão aqui também é muito legal sol bem forte eu desativar o aniversário para vocês verem olha só e aí e também top e aí o aniversário meu Então na versão Full HD eu quero que vocês reparem que o tamanho desse quadro na tela E você não vê a borda final dessas bolinhas aí, tá? Ó, reparem, aqui é a versão Full HD em 1080px, que é com o que eu estou gravando, certo? Agora eu vou mostrar esse mesmo lens flarex em HD em 720px, tá? Pra vocês verem a diferença, ó, pronto Olha a diferença do lens flarex para monitor de resolução baixa Olha o tamanho que fica essa imagem das bolinhas refletivas Vocês estão vendo que ele corta, ele é menor do que o tamanho da tela Então é tudo diminuído, o tamanho do reflexo, tudo, ó Isso aqui é para o monitor de baixa resolução Monitor de resolução baixa, né? Vamos tentar aqui diminuir a resolução desse meu aqui pra ver como é que ele fica, ó Por exemplo, o meu é 1080px, né? Então vamos diminuir 700 e... Pronto Agora diminui a resolução, a imagem aumenta, olha só como voltou ao normal, ó Tá vendo? Ele se encaixa Diminui a qualidade do meu jogo, né? Fica tudo cheio de escadas e tudo A imagem, mas olha aí Então já deu para entender, né? Que tem as duas versões Ok Não precisa ser necessariamente em 720px, tá? Tanto faz se for um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos Vocês podem testar Então Vocês testem aí, ó Vamos para o próximo aqui Número 5, desativa e ativa número 6 A sexta versão, olha só Já tem uma diferença grande, né? Neste lens flarex, né? Dá umas puxadas Pro lado, olha só Conforme a lente Olha só que bacana Com o NB Series desativado, ó Reflexo na lente, que bacana, né? Ó O legal deste pacote é isso Que tem várias opções e modelos, né? De estilos Para você poder estar escolhendo aí Que é uma boa E a última versão Agora São sete Sete artigos Eu estava falando seis Mas é sete São sete modelos diferentes Olha aqui, ó Uma outra versão Só que com Um efeito de vidro aqui Sujo Diferente, ó Olha só Esse efeito de vidro sujo aqui, né? Da lente Como se fosse a lente da câmera suja Que louco Já está diferente também Top, hein? Tudo ajustadinho NB Series desativado Fica muito top, ó E NB Series ativado E é isso aí, galera Beleza? Então Quem quiser o download Dessa versão aqui Bacaninha Desse pacotezinho aqui De Lace Flarex Pode estar abaixando aí No meu blog aí Vocês desçam a página do blog Até o final Que vai estar lá embaixo, tá? Fácil Clica no botão do download Espera os cinco segundos Clica lá pra fechar A propaganda E já era Direto no MediaFade Beleza? Então, galera Então Fui!